Fala pessoal, depois da repercussão do aumento de preço de todos os modelos das ONTES, eu venho aqui mostrar a resposta das ONTES num comunicado oficial. Antes eu quero pedir para você já verificar sua inscrição, verifica aqui no canal se você gostar do conteúdo, deixa o joinha e deixe principalmente o seu comentário. É muito importante que você deixe o comentário até para a própria JTZ entender qual o seu pensamento, você que está me assistindo, qual o seu pensamento diante dessa resposta oficial da JTZ. E eu quero deixar bem claro que não é nenhuma imposição, não foi feita nenhuma imposição da JTZ nesse direito de resposta, que eu entendo como direito de resposta, e sim eles me perguntaram se eu poderia colocar esse comunicado. Claro gente, eu tenho uma relação muito próxima com a JTZ e obviamente por questões muito óbvias que eu vou permitir que a JTZ se pronuncie aqui no canal, até porque eu não quero tomar nenhum tipo de processo, mas não foi esse o caminho que a JTZ buscou e sempre foi o caminho do diálogo, como eu sempre tive com eles. Para quem achar que foi alguma imposição, nesse primeiro momento eu lhe garanto que não, não teve nenhuma imposição e sim eles me perguntaram se eles poderiam me mandar um comunicado e eu ler esse comunicado, como eu já havia feito a sugestão lá atrás. Eu vou colocar os dois vídeos aí em cards, em sequência, para vocês verem o primeiro vídeo que eu lancei com o meu posicionamento em relação ao aumento dos preços dos modelos T, R e V, 310 da Zontz. Logo depois eu fiz uma série de vídeos, mas eu vou colocar os dois principais, que foi esse primeiro vídeo, e o segundo vídeo com o meu posicionamento em relação a uma reunião que eu tive com a Zontz, com o time da Zontz, que eu inclusive sugeri que eu pudesse ler um comunicado deles e eles de forma muito respeitosa com você, consumidor e audiência, eles queriam vir aqui. E eu deixei tudo muito claro. Eles queriam vir aqui pessoalmente, através de um representante, conversar comigo, explicar no bate-papo. É muito importante que eu repita isso, para vocês não pensarem que eles estão aqui lançando o comunicado. Eu não quero deixar nenhuma ponta solta para alguém dizer que a Zontz não teve nenhum tipo de responsabilidade com o consumidor e com o público. Eles queriam vir aqui pessoalmente. Eu os aconselhei a não fazê-lo, a não vir para cá e não botar a cara porque o público não ia receber bem. E eu sugeri ler uma nota. E foi assim que eles fizeram. Mas eu preciso deixar muito claro porque a JTZ, a Zontz do Brasil, eles tiveram muito respeito nesse ponto com o consumidor, dando satisfação, querendo vir aqui o mais rápido possível, dar satisfação pessoalmente com o representante. E eu agora vou ler o comunicado oficial. E eu li também alguns comentários nesses vídeos, pessoas elogiando a Zontz e separando as coisas. Uma coisa, galera, é a gente falar do preço e fazer a crítica ao preço. E outra coisa é a postura da empresa em relação ao público, aos consumidores, aos seus clientes. E nesse lado, muitos de vocês, e eu digo a maioria, entendeu o posicionamento das Zontz do Brasil, da JTZ, querendo vir a público conversar com vocês. E no outro, criticando a sua postura em relação ao preço das motos. Tá bom? Então eu preciso deixar muito claro que são duas coisas bem distintas. A nossa crítica ao preço e o elogio que vocês, inclusive, fizeram, e eu também. A postura da empresa querendo vir conversar, dar satisfação a vocês. Tá aqui. Esse é o momento deles falarem com vocês através de um comunicado oficial que eu vou ler agora. Esse aqui é o comunicado, são duas páginas. E eu vou colocar aqui num tamanho que vocês possam ler junto comigo. Tá aqui, JTZ, distribuidor, indústria de motos, Raul de Ui, Kinko do Brasil, comunicado oficial Zontz. Agradecemos a oportunidade de esclarecer de forma oficial alguns pontos que consideramos importantes a respeito da polêmica envolvendo os preços das Zontz. Primeiramente, precisamos destacar que os preços dos modelos T310, V310 e R310 foram adequados ao real valor de mercado. Não se tratando de aumento de preço, pois a JTZ sempre fez questão de deixar claro que os valores estabelecidos no lançamento eram apenas e tão somente abre aspas, preço de lançamento, fecha aspas, os quais foram definidos para impulsionar a apresentação da marca no mercado brasileiro. Outro ponto importante que precisa ser explicado refere-se ao preço divulgado por vários influencers e pela mídia em geral que não representam a realidade do preço público sugerido divulgado pela JTZ. O que acabou, inclusive, gerando comentários dos próprios consumidores que infelizmente acreditaram nessas informações irreais. Em nossas redes sociais, recebemos comentários de alguns consumidores dizendo que o aumento seria de até R$ 5.000 no preço das motocicletas, o que é um absurdo, pois os preços públicos sugeridos oficiais são de Entendemos que houve uma grande especulação em torno desse assunto com notícias exageradas sobre os preços e os motivos que teriam levado a JTZ a aplicar o ajuste nos preços. Inclusive, alguns dizem que não haveria motivo para ajuste no preço, uma vez que o dólar está caindo. Contudo, poucos sabem que os produtos são pagos ao fornecedor no exterior nove meses antes de chegarem ao Brasil. Ou seja, o dólar, a ser considerado pela composição do preço dos produtos, nunca é a cotação atual. Evidentemente que foram vários os motivos que levaram a JTZ a adequar os preços das ONTES. Mas garantimos que nenhum deles foi para causar qualquer sentimento de insatisfação. Jamais desejamos qualquer repercussão negativa para nossa marca. Até porque isso não faria nenhum sentido. Diante disso, reforçamos nosso imenso respeito aos consumidores e amantes das ONTES. E garantimos que estamos sempre trabalhando para proporcionar as melhores condições e oportunidades aos clientes. Tá aí, pessoal, esse é o comunicado oficial das ONTES do Brasil. Sendo que eu recebi esse comunicado no dia 19 de junho de 2023. Estou gravando esse comunicado oficial aqui no meu canal no dia 21 de junho de 2023. E agradeço ao time da JTZ. Muito obrigado. E quero deixar claro que vocês sempre serão bem-vindos aqui no canal. seja para debater comigo, para conversar, para falar com o meu público, para falar com os seus clientes e consumidores das ONTES, da Haudiu, da Kinko. Não importa. Vocês sempre serão bem-vindos. E eu quero deixar sempre claro para o público que a minha crítica ao preço das ONTES é diferente do apreço que eu tenho à JTZ em relação sempre à transparência que eles têm com vocês, público. Quero deixar também claro que em momento algum, quero reforçar isso, em momento algum foi uma imposição à leitura desse comunicado. Obviamente que eu faço a leitura até por questões legais para me preservar e até pela empresa, o direito que ela tem de emitir esse comunicado aqui nesse canal, visto que o vídeo teve uma repercussão muito grande. O primeiro vídeo com a informação do aumento teve uma repercussão muito grande e uma repercussão que impactou bastante nas vendas. E daí a preocupação da JTZ em emitir esse comunicado para vocês, tanto público do meu canal quanto consumidores das motos. E aí eu quero pedir para você que está me assistindo, você deixa o comentário, deixa a sua opinião aí nos comentários sobre esse comunicado e eu tenho certeza que o time da JTZ vai ler com muito carinho. Tá bom? Beijo para vocês, deixa o joinha e, importante, deixa o seu comentário. E aí